Poxa, que casal lançou mais um sucesso? Deixe o like pra fortalecer e se inscreva no canal! Vou pegar um bronze aqui, minha vida Claro que não, cê tá pirando Sou ciumento, minha querida Se alguém te olhar, eu pego e panko Quem é aquela novinha? Olha aqui os melons Vou aqui beber uma água, quais as opções? Você é muito linda, quero te ver Fica comigo, vou te dar amor Deixa que eu mostre o mar para tudo Desse jeito eu me apaixonou Vamos ali dar uns beijinhos Acho melhor ir mais devagar Com você quero ficar para sempre Ô José, me traiu seu mané Merece um pau, pois só me tratou muito mal Em te confiei, tu só fez me enganar Você é um otário e um muro Eu vou te dar Ela é uma qualquer, você que é minha mulher Sou lance banal, me perdoa, vou na moral Desconfiei, mas assim não vai ficar Eu vou te ajudar a caráter a regaçar E quem quer ver mais gravações da praia Deixa o like E eu vou responder todo mundo que comentar Hashtag trouxa Quer falar com a gente? Então siga no Instagram Tchau 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 Tchau